O que é que é essa cena do arino? Não fui eu. Faste tu? O que é que tu vai atacar, Bianca? Ok. Olha lá, tacou um rato que estava no chão, mas deu uma cambalhota e caiu com o corpo em cima da água. Ouviu-se? Ouviu-se? Sou tipo... Mas caiu com o corpo em cima do que? Da água. Está com o piloto todo cheio de água, mas estava a brincar mesmo, estou bem contente. E na água que eu vim buscar a t-shirt, passo-o por ela e ele estava a olhar para a comida e para a água. E eu olho para a água e estava o rato lá dentro da cena da água. Como quem diz, ops, ele precisava de um banho. Ok. É, se cair uma gota de água em cima do pelo está tudo estragado, mas por baixo nas patinhas é... Ah, é. Era boa. É, sim. Patinhas... Patinhas... Patinhas fica a casa de pocheio toda de patinhas. É. Patinhas, patinhas, patinhas. Patinhas e a barriga fica tudo encharcado, é na boa. Mas pelo em cima das gotas? Não. Patinhas, 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 patinhas. Eu vou te f***. Qualquer coluna é o valor de pessoas? Como é que isso é um desastre? O que é que é o Pardes? Sou eu. É o Pardes. É o Pardes. Ou o Guinel. O same thought had occurred to me as well. Teacol... Se isso é verdade, você terá bastante de trabalho ao percentual e bastante de chances de aprender mais sobre essas coisas. O que é que isso quer dizer? Parnel! Eu acho. Você vai estar rebuscado aqui. É, eu sei. Tirar de férias. Essa vai me tirar de férias. Quer o que? Golaia. Goliate. Goliate. Eu nunca percebi esta frase. Se ele me enganou algumas de férias, vamos começar a levar de volta. Por lá! Tem um albino! Parnel ataque! Deixa eu ir para o meu! Não! Isto é um buff fixe. Não isto é um buff fixe. Vamos. Um pouco de vantagem para todos. Está bom? O que é que aconteceu? 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 Aquele bicho? Talvez a defesa de a inimiga. Um bom bicho bela. O que é que aconteceu? O que aconteceu? Aquele bicho practicing com o tryken. O que aconteceu? ouviram? vamos Daisy vamos Daisy e contas bem monstros atrás típico oh shit fui empanhado eu disse qual que é o buff? qual que é o buff? como é que está o buff? poison target e aí mesmo esquece um bocado mas não é tão bom como o ability não, Daisy está sempre a então mas não é para te dar gente por exemplo o ser é fixe para um trepa o poison? eu apanhei mas o que é que é fixe para um trepa? ah era estou com vida em baixo o que é que aquela merda a dizer o uv o que é aquilo a dizer Uv como é que a trama olá olá o monstro foi para lá Guarda aquele pedo! Ah! Ah! Olha lá! Ah! Não está. Ah! 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 Não tem nada de ver. Ah! Ah! O que é que? Ah! Ah! Ah, eu o chamei, não sei se reparaste. Mega Malfa. Mega Malfa. Mega Malfa. Tá, tá, eu estou a ouvir. Carion Burst. Aceleração! Se vocês olharem para trás vão ver a pessoa mais querem ver o Lund sempre a correr. Pega Malfa pro lado. Minha hora, tive o que trabalhar. Minha hora, me permite os homens. Minha hora, minha hora está em cima de mim. Que bom! Minha hora para você. Secarem! Tô liando! Show me o que você tem! Ok, volta ao normal! Fui apanhado! O que eu falo sobre isso? Isso não é uma vida, mas estão tentando me comer. Está aqui em cima, aqui ao pé da gente? Tauri, Tauri. Olha o spam! Foda-se caralho! Marca meu! Foda-se! Foda-se! Estou aqui! Venha! Maggie, venha! Foda-se! 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 Aqui você vai, todos! Foda-se! 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 Eu vou atacar o leu mais fraco. Ai caraças! Acabei de levar. Ficou, reparaste? Não. Eu tipo, a pedra ia contra ti. Eu estava tipo a passear quase. Vá, por assim dizer. De repente leve com a pedra mesmo em cima. Anda para a quinta água. Não, não, não. Eu me sinto melhor. Obrigado. Acabou! Eu vou atacar! Você está me atacando! Eu me pesame! Não. Isso aí. Descursões aetta. Vocês precisam até agora. Estão procurando de volta. Eu vou atacar aqui. Eu vou atacar aqui. Eu vou atacar aqui. O que é isso? O negócio está morto. Não. Ainda está a vir o que estou. Falei só mais um bocadinho caralho. Eu não sei. Mas ainda está a vir. Morreu. Morreu. Ardeu. É lá. Isto começou bem hoje. Duas vitórias. É. 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 É.